Desde quando entrei naquela dimensão ano passado, tenho esse sonho toda noite. Não consigo tirar aquele lugar da minha cabeça, porque aquela é a única dimensão que tem um cenário do reboot, e nenhuma outra dimensão tem. E mesmo eu pensei em fazer um cenário com o reboot. Eu preciso achar aquele lugar de novo. Preciso entender o que está acontecendo. Adeus. Estão em isso. Estão em todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Bandai vai ser substituída? Sim, coloquei as informações que você pediu e tá confirmado, a Bandai vai ser substituída mesmo. Por quem? É, pela Playmatch Toys. Algo está acontecendo e eu não consigo descobrir o que é. Acho que já sei o que é. Talvez a Cartoon Network não goste que a franquia antiga tenha destaque. Talvez você tenha razão. E talvez ela esteja certa. O mundo está mudando. E você vai ter que mudar também, antes que algo te force. Enfim, preciso ir. Tchau. 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 Quero ver você destruir o cenário 5Ns. Transcrição e Legendas Pedro Negri